Presente virtualmente o número regimental senhoras deputadas e senhores deputados sobre a proteção de Deus em cima do nosso trabalho, essa presidência dispensa a leitura da sessão anterior, ordem do dia votação do projeto de lei número 307 de 2020, autoria do senhor governador do estado, o requerimento do deputado Carlão Pinhatari, item número 1, projeto de lei salvo emendas e subemendas. Neste momento estou abrindo as inscrições para os líderes que queiram fazer o encaminhamento deste item número 1. Peço que o façam por chat neste momento. Deputada Marina Elou gostaria de encaminhar, tem a palavra a vossa excelência para encaminhar a deputada Marina. Deputada Marina Elou. Deputada Marina Elou, que é, na minha visão, uma das coisas mais importantes, uma das responsabilidades mais fundamentais que nós temos como deputados estaduais. Discutir e votar o orçamento do estado de São Paulo. A previsão do orçamento do estado de São Paulo, mesmo com a retração econômica pela grave crise gerada pelo Covid, gira em torno de 230 bilhões de reais. E a lei das diretrizes orçamentárias estabelece como esse volume imenso de dinheiro pode ser gasto pelo estado. No meu mandato, um dos principais pilares é a participação. Sendo assim, fizemos pelo segundo ano seguido o laboratório de orçamento. Desta vez, online. Contando quase com uma centena de pessoas e juntos construímos as emendas ao texto. Das 12 emendas que eu protocolei, 8 vieram deste laboratório. Inclusive, as 3 que foram acatadas. O que me deixa muito contente. A política só melhora quando todos entenderem políticos e participarem ativamente da política. É isso que a gente buscou fazer. Quanto às emendas que eu protocolei, quero começar acertando a primeira infância. Investir nesse período, do zero aos 6 anos de idade, é fundamental dentro da perspectiva de diminuir as desigualdades sociais. É o investimento mais inteligente que o estado pode fazer. E pelo segundo ano consecutivo, eu protocolei emendas para que conste na LDO a priorização para investimentos na primeira infância. Infelizmente, a minha emenda não foi acatada. Mas eu estou muito contente em colocar aqui para vocês que o trabalho que fizemos em torno do PPA, que é o planejamento plurianual, no ano passado, em sintetizar todo o gasto do governo do estado na primeira infância em um programa, se traduziu na LDO desse ano. Já veio destacado no texto o investimento na primeira infância como uma prioridade deste governo. Eu acho que esse é um avanço concreto e fundamental para que a gente possa, de uma vez por todas, colocar as crianças como a nossa prioridade absoluta. Responsabilidade essa constitucional. Quero falar em relação a algumas outras emendas também que coloquei. Três emendas que colocamos foram acatadas. Uma que me deixou muito feliz, que é a emenda número 942, que diz respeito às operações relativas ao ISMS. Eu vou ler para você ficar mais claro. Nas exposições sobre alterações na legislação tributária, passa a vigorar com a seguinte redação. As modificações na legislação do imposto sobre o ICMS, ou seja, todas as possibilidades de licença, todas as possibilidades de isenção fiscal, todas as possibilidades de alteração dos impostos estaduais, ICMS, ITC-MD, impostos e IPVA, vão ter como objetivo uma tributação mais eficiente e econômica, preservando a economia paulista e estimular empregos da livre concorrência, dando preferência a progressividade tributária, redução das desigualdades, produção estadual e tecnologias sustentáveis. Esse é um texto que consta no inciso 3 do artigo 31 da sessão 5ª da LDO de 2020 e 1, que traz os principais pontos de como deve ser a orientação na mudança dos impostos estaduais. É muito importante que a gente perceba que já tinha progressividade tributária, ou seja, que as pessoas que têm menos recurso paguem menos impostos, e a gente tem, então, um imposto mais justo, redução das desigualdades, produção estadual e agora, a partir da nossa emenda, tecnologias sustentáveis. A gente está falando que é fundamental a gente pensar e construir o Estado para uma sociedade do futuro, uma sociedade que seja adequada a mudanças climáticas, que se combata as mudanças climáticas, uma sociedade que esteja de acordo com um novo modelo de desenvolvimento sustentável. É fundamental que a gente, como Casa, se conecte com isso, que a gente, como parlamentares, assuma essa responsabilidade e que a gente, cada vez mais, coloque e pressione políticas públicas para serem sustentáveis. Essa emenda é uma emenda muito importante, que coloca como uma diretriz para qualquer alteração de impostos estaduais, também, a questão da tecnologia sustentável, a questão de priorizar a mudança de matriz energética para uma matriz descarbonizada. Essa foi uma emenda que foi acatada, que coloca as tecnologias sustentáveis como uma diretriz e que me deixou muito feliz. A segunda emenda que foi acatada e que eu acho que foi bastante importante, é a emenda que coloca o artigo 42 da sessão 9ª das disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais, passa a vigorar com a seguinte redação. Para fins de atendimento ao artigo 8º da Lei Complementar, nº 173, de 27 de maio de 2020, que é salvado os dispostos nos incisos 1 e 2 do primeiro artigo 169 do inciso 10 do artigo 37, ambos à Constituição Federal, suspensa a concessão de vantagens ou aumento de remuneração ou criação de cargos e empregos na função ou alteração da estrutura de carreiras, bem como a admissão de contratação de pessoal a qualquer título do órgão ou entidade de administração pública indireta, inclusive fundações distribuídas ou mantidas pelo poder público. Infelizmente, essa emenda foi acatada com uma redação muito diferente da qual a gente propôs, em que coloca, inclusive, uma questão técnica bastante duvidosa sobre desvinculação de receitas. Esse não é o texto que a gente colocou, essa emenda não diz respeito ao que a gente estava dizendo, a nossa sugestão foi uma emenda que melhorasse o texto, para colocar ele de acordo com a lei aprovada no Congresso Federal em relação à pandemia, que permitiu que o Estado estivesse de acordo com a legislação já estabelecida em âmbito nacional. E o texto que foi acatado traz uma redação bastante mais ampla, que incorpora essa parte, mas infelizmente traz outros itens que não estavam na nossa intenção e não faz sentido a gente ser contemplado nesse momento do texto, como se essa fosse a nossa contribuição. A nossa contribuição se diz respeito exatamente a esse trecho que eu acabei de ler, que vai, e o texto colocado aqui nesse projeto, vai muito além disso, trazendo um tema bastante complexo, que é a desvinculação das receitas. Então, infelizmente, nesse ponto, eu não celebro a emenda ter sido acatada, porque está sendo muito diferente o texto colocado com o texto proposto, e isso, ainda que seja maior, não pode-se dizer que o que está escrito na LDO desse ano seja referente à nossa contribuição enquanto parlamentar. Não foi a partir da nossa iniciativa de que esse texto foi acatado, foi uma mudança bastante significativa na redação da relatora, que pode ser fazer sentido ou não, de acordo com visões diferentes, mas não sem a nossa intenção por trás, como consta no texto, dizendo que aquela parte da legislação faz referência à nossa emenda. Não faz, é muito mais ampla, com um termo bastante questionável. Então, aqui a gente não pode dizer que foi a nossa emenda, apesar de a nossa sugestão ter sido contemplada. E, por fim, a gente teve a emenda 940, que ia acrescentar o artigo 5º, o 5º inciso, com a seguinte redação. Em caso de redução substancial da receita estadual, em decorrência da calamidade pública, reconhecida pelo decreto 64.879, de 20 de março de 2020, o governo do estado, por meio da Secretaria da Fazenda e Planejamento, elaborará, em conjunto com as universidades estaduais, um plano de apoio financeiro para garantir a manutenção do ensino superior no estado. A gente sabe que uma das coisas mais importantes que a gente tem como responsabilidade do estado é a manutenção das universidades públicas, e elas dependem quase que 100% da sua receita do ICMS, um posto que é diretamente impactado por meio do nível de atividade econômica na sociedade. Como a gente prevê uma diminuição brusca dessa arregadação do estado, teremos um impacto no orçamento das universidades, que tem um orçamento bastante engessado e bastante comprometido com o pessoal. Portanto, a gente coloca, sim, uma emenda na LDO que coloca como diretriz essa responsabilidade de um plano em comum de apoio financeiro que é a garantia da manutenção do ensino superior. Também é importante entender que aqui a gente está falando especificamente da forma de financiamento da garantia desse ensino superior, mas o meu mandato, e eu estou de acordo, que é importante que essas universidades estaduais também adrequem um plano de ensino para os alunos. É importante que nesse momento, mesmo à distância, elas estejam consistentemente garantindo a educação e garantindo o curso superior para os alunos que estejam matriculados. A gente sabe que isso não é a realidade em todas as universidades, nem em todos os cursos, universidades estaduais, nem em todos os cursos aqui do estado de São Paulo, mas é fundamental que isso aconteça. Na minha visão, já tem... Para concluir, deputada Marina... Para concluir isso, quero agradecer, e acho que foram esses meus principais pontos. Obrigada, presidente. Obrigado. Próximo encaminhado é o deputado Barros Munhoz, em nome da liderança do PSB. Tenha palavra, Vossa Excelência. Toda hora é isso. Agora tá. Senhor presidente. Estou te ouvindo, deputado Barros. Tenha palavra, Vossa Excelência. Caros colegas, quero saudar o Ricardo Magdalena também, nosso querido amigo que retorna, e queria apenas agradecer o nosso querido líder Vinícius Camarinha, que me deu essa oportunidade para secundar o nosso aniversariante de hoje, e reiterando as palavras do Rafa Simbaldi, também lamentar a impossibilidade de a gente alterar a subemenda 1, com um trecho, a nosso ver, draconiano, previsto no parágrafo 4º do artigo 5º, que estabelece que o custo mensal do aluno matriculado e formado, por curso, quantidade média de horas, aulas semanais, em sala de aula, por professor e por curso. Ou seja, são exigências draconianas, são exigências impossíveis quase de serem cumpridas, e, a meu modesto ver, totalmente desnecessárias. A gente exige algo das universidades que parece, é ofensivo até, porque parece que elas são crianças que precisam de páginas 24 horas por dia. Então, fica aqui a minha solidariedade à manifestação do deputado Rafa Simbaldi. Com relação ao parágrafo 5º, tudo bem, até que seria tolerável, mas o parágrafo 6º do artigo 5º, como ficou, realmente é uma violência. Para a expansão e manutenção de novas atividades, as universidades estaduais paulistas deverão buscar fontes alternativas ao Tesouro do Estado para financiamento, vedada a utilização de tais fontes alternativas para despesas com folha de pagamento pessoal. A meu ver, é até inconstitucional esse dispositivo. Fere a autonomia financeira e administrativa e educacional das universidades, autonomia preconizada pela Constituição Federal e pela Constituição do Estado de São Paulo. Então, são exigências draconianas, eu volto a repetir, e que parece que nos colocam permanentemente contra, em confronto com as universidades. Nós devemos reverenciar as universidades, exigir cada vez mais delas, sem dúvida alguma, mas não dessa forma, acho que é uma forma violenta, e até agressiva a propositura, como ela acabou sendo finalizada e vai acabar sendo votada. Não há outra forma de a gente enfrentar, a não ser endossar a crítica e o posicionamento muito coerente do deputado Rafa Zimbaldi. Muito obrigado, senhor presidente. Um grande abraço a vossa excelência e a todos. Obrigado. Como não tem mais nenhum encaminhamento, em votação, deputado Adalberto Freitas. Deputado Adalberto Freitas. Deputada Adriana Borgo. Deputada Adriana Borgo. Deputado Agente Federal Danilo Balas. Deputado Danilo Balas. Deputado Alex de Madureira. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência. Para votar sim. Está registrado o voto, deputado Alexandre Pereira. Deputado Alexandre Pereira. Deputado Altair Moraes. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência. Voto sim, senhor presidente. Está registrado o voto. Deputada Annalise Fernandes. Para votar sim, presidente. Pela ordem, excelência. Está registrado o voto de vossa excelência. Deputado André do Prado. Deputado. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência. Eu voto sim, senhor presidente. Coloca o PL em obstrução. Está registrado o voto. O PL está em obstrução. Deputado Aprígio. Deputado Aprígio. Deputado Artur Duval. Pela ordem, presidente. Voto sim. Está registrado o voto de vossa excelência. Deputado Ataíde Teruel. Deputado Ataíde Teruel. Deputado Barros Munhoz. Deputado Barros Munhoz. Eu voto sim, senhor presidente. Está registrado o voto. Deputada Bete Saão. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência, deputada Bete. Espera aí, deixa eu pôr minha câmera aqui. É, pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência. Voto não. Está registrado o voto. Deputado Bruno Ganem. Deputado Bruno Ganem. Deputado Caio França. Deputado Caio França. Deputado Campos Machado. Voto sim. Está registrado o voto de vossa excelência. Deputada Carla Morando. Deputada Carla Morando. Pela ordem, presidente. Como vota a vossa excelência. Para votar sim. Está registrado o voto. Deputado Carlão Pinhatari. Pela ordem, presidente. Como vota a vossa excelência. Para votar sim, presidente. Está registrado o voto. Deputado Carlos César. Deputado Carlos César. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência. Para votar sim, senhor presidente. Está registrado o voto. Deputado Carlos Janazzi. Deputado Carlos Janazzi. Deputado Castelo Branco. Deputado Castelo Branco. Deputado Cauê Macris. Vota sim. Deputado César. Eu voto sim, senhor presidente. Está registrado o voto. Deputado Conte Lopes. Como vota a vossa excelência. Eu voto sim, senhor presidente. Está registrado o voto. Deputado Coronel Nishina Kaua. Pela ordem, senhor presidente. Eu voto sim. Está registrado o voto de vossa excelência. Deputado Coronel Telhada. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência. Coronel Telhada, vota sim. Está registrado o voto. Deputado Daniel José. Pela ordem, presidente. Como vota a vossa excelência. Voto sim. Está registrado o voto. Deputado Daniel Soares. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência. Eu voto favorável. Está registrado o voto. Deputado delegado Graciela. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência. Voto sim, senhor presidente. Está registrado o voto. Deputado delegado Bruno Lima. Deputado delegado Bruno Lima. Deputado delegado Olim. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência. Eu vou colocar o partido progressista em obstrução e voto sim. Está registrado o voto. E o PP está em... O partido progressista está em obstrução. Deputado Dirceu Dalbem. Deputado Dirceu Dalbem. Deputado Dirceu Dalbem. Ele vota sim. Está registrado o voto de vossa excelência. Deputado Douglas Garcia. Deputado Douglas Garcia. Deputado Jorge do Carmo. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência. Para votar... Registrar meu voto como não, senhor presidente. Está registrado o voto. Deputada Damaris Moura. Pela ordem, presidente. Como vota a vossa excelência. Para votar sim, presidente. Está registrado o voto. Deputado Ed Thomas. Deputado Ed Thomas. Deputado Edmir Chedi. Deputado Edmir Chedi. Deputada Edna Macedo. Deputado Edna Macedo. Deputado Emílio de Souza. Pela ordem, presidente. Como vota a vossa excelência. Meu voto é não. Está registrado o voto. Deputado Enio Tato. Deputado Enio Tato. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência. Voto não, senhor presidente. Está registrado o voto. Deputado Erika Malunguinho. Deputado Erika Malunguinho. Deputado Estevão Galvão. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência. Pela ordem. Eu voto sim, excelência. Está registrado o voto de vossa excelência. Deputado Fernando Cury. Deputado Fernando Cury. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência. Para votar sim. Está registrado o voto. Deputado Frederico Dávila. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência. Para votar e votar sim. Está registrado o voto. Deputado Gil Diniz. Deputado Gil Diniz. Deputado Gil Moacir Santos. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência. Como voto sim, senhor presidente. Está registrado o voto. Deputado Rene Ozzi. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência. Agora sim com o cabelo original. Voto sim. Está registrado o voto de vossa excelência. Deputado Aísa Pena. Voto não, presidente. Está registrado o voto de vossa excelência. Deputado Itamar Borges. Senhor presidente. Como vota a vossa excelência, deputado Itamar. Voto sim, presidente. Está registrado o voto de vossa excelência. Deputado Janaína Pascual. Pela ordem, presidente. Como vota a vossa excelência. Eu voto não, excelência. Está registrado o voto de vossa excelência. Deputado Jorge Caruso. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência. Voto sim, senhor presidente. Está registrado o voto. Deputado Jorge Wilson. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência, deputado Jorge. Para colocar os republicanos em obstrução e para votar e votar sim. Os republicanos estão em obstrução e registro o voto de vossa excelência. Deputado José Américo. Deputado José Américo. José Américo vota não. Está registrado o voto de vossa excelência. Deputado Alessi Brandão. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência. Para votar não, senhor presidente. Está registrado o voto de vossa excelência. Deputado Léo Oliveira. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência, deputado Léo. Para votar sim, senhor presidente. Está registrado o voto. Deputada Letícia Aguiar. Deputada Letícia Aguiar. Deputado Luiz Fernando. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Voto não, senhor presidente. Está registrado o voto. Deputado Major Meca. Deputado Major Meca. Deputada Márcia Lia. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência, deputada Márcia Lia? Eu voto é não. Está registrado o voto de vossa excelência. Deputado Márcio da Farmácia. Pela ordem, presidente. Como vota a vossa excelência, deputado Márcio? Voto sim, presidente. Coloco o Podemos em obstrução. Está registrado o voto de vossa excelência. O Podemos está em obstrução. Deputado Márcio Nakashima. Deputado Márcio Nakashima. Deputado Marco Damásio. Pela ordem, senhor presidente. Estava guardando a operar o meu som. Deputado Márcio Nakashima. Como vota a vossa excelência? Voto é não. Está registrado o voto. Deputado Marcos Damásio. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Voto sim. Está registrado o voto. Deputado Marcos Erbini. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Eu voto sim. Está registrado o voto. Deputada Maria Lúcia Amari. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Voto sim. Está registrado o voto. Deputada Marina Elou. Deputada Marina Elou. Deputada Marina Elou. Deputada Marta Costa. Seu presidente. Como vota a vossa excelência? Voto sim, senhor presidente. Está registrado o voto. Deputado Mauro Bragato. Voto sim, presidente. Está registrado o voto. Deputado Milton Leite. Pela ordem, presidente. Como vota a vossa excelência? Eu voto sim. Está registrado o voto. Deputada Mônica. Deputada Mônica. Deputado Paulo Correia. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Para votar sim. Está registrado o voto. Deputado Paulo Fiorillo. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Registro meu voto não. Está registrado o voto. Deputado professor Kenney. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Eu voto sim. Está registrado o voto. Deputada professora Bebel. Deputada professora Bebel. Oi. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Não, senhor presidente. Está registrado o voto. Deputado Rafa Zimbaldi. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Eu voto favorável ao projeto, mas contrário a subemenda 1, senhor presidente. Está registrado o voto. E gostei dos balões de aniversário que estão aí atrás de vossa excelência. Obrigado. Deputado Rafael Silva. Deputado Rafael Silva. Deputado Reinaldo Augusto. Deputado Reinaldo Augusto. Deputado Ricardo Madalena. Deputado Ricardo Madalena. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Voto sim. Está registrado o voto. Deputado Ricardo Melão. Pela ordem, presidente. Como vota a vossa excelência? Para votar sim. Está registrado o voto. Deputado Roberto Engler. Deputado Roberto Engler. Para votar sim, presidente. Está registrado o voto de vossa excelência. Deputado Roberto Moraes. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência, deputado Roberto Moraes? Para mais uma vez, saudar o querido Madalena. Boa recuperação. Está entre nós. Para votar e votar sim. Está registrado o voto. Deputado Rodrigo Gambale. Deputado. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Para colocar o partido PSL em obstrução e votar sim. PSL está em obstrução. Registro o voto de vossa excelência. Deputado Rodrigo Moraes. Deputado Rodrigo Moraes. Deputado Rogério Nogueira. Deputado Rogério Nogueira. Pela ordem, presidente. Como vota a vossa excelência? Para votar sim. Está registrado o voto. Deputado Roque Barbieri. Deputado Roque Barbieri. Deputado Sargento Nery. Deputado Sargento Nery. Pela ordem, presidente. Como vota a vossa excelência? Para votar sim. Está registrado o voto. Deputado Sebastião Santos. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Voto sim. Está registrado o voto. Deputado Sérgio Vitor. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Voto sim. Registrado o voto. Deputado-tenente Coimbra Deputado-tenente Coimbra Pela ordem, senhor presidente Como vota a vossa excelência Eu voto sim Está registrado o voto Deputado-tenente Nascimento Deputado- Pela ordem, presidente Como vota a vossa excelência, deputado Nascimento Para votar sim Está registrado o voto Deputado-tenente Vrpa Como vota a vossa excelência Saudar o retorno do deputado Ricardo Madalena Desejo a boa recuperação Botar o PT em obstrução E votar sim E votar não, presidente, não Ele está em obstrução, sim ou não, deputado Barbá? Não Então, registro o voto de vossa excelência Deputado Tiago Auríquio Pela ordem, presidente Como vota a vossa excelência? Votar sim Está registrado o voto Deputado Valéria Bolsonaro Deputado Valéria Bolsonaro Pela ordem, presidente Como vota a vossa excelência? Para votar não Está registrado o voto Deputado Vinícius Camarinha Deputado Vinícius Camarinha Deputado Vinícius Camarinha Deputado senhor presidente Como vota a vossa excelência? Voto a vossa excelência Colocar o PSB em obstrução E votar sim Está registrado o voto PSB está em obstrução Deputado Wellington Moura Estou vendo o vídeo de vossa excelência Se puder fazer um positivo ou um negativo Deputado Wellington Moura Positivo, vota sim Registro o voto Voto a vossa excelência Pela ordem, senhor presidente Agora sim Está registrado o voto Voto a vossa excelência Vamos à segunda chamada de votação Aqueles parlamentares que não conseguiram realizar os seus votos na primeira chamada Deputado Adalberto Freitas Pela ordem, presidente Como vota a vossa excelência? Eu voto sim Está registrado o voto Deputado Adriana Burgo Pela ordem, senhor presidente Como vota a vossa excelência? Voto sim Registrado o voto Deputado Danilo Balas Deputado Danilo Balas Deputado Alexandre Pereira Deputado Alexandre Pereira Deputado Aprígio Liberar o som Deputado Aprígio Agora sim Pela ordem Como vota a vossa excelência? Eu voto sim, senhor presidente Registrado o voto Deputado Ataíde Teruel Deputado Ataíde Teruel Deputado Bruno Ganem Sim Pela ordem, presidente Como vota a vossa excelência? Eu voto sim Está registrado o voto Deputado Caio França Para votar sim, presidente Está registrado o voto E vossa excelência Deputado Carlos Gianazzi Liberar o áudio Deputado Carlos Gianazzi Pela ordem, senhor presidente Como vota a vossa excelência? Voto não Está registrado o voto Deputado Castelo Branco Deputado Castelo Branco Deputado Delegado Bruno Lima Para liberar o áudio Deputado Bruno Pela ordem, senhor presidente Para votar sim Está registrado o voto De vossa excelência Deputado Douglas Garcia Deputado Douglas Garcia Pela ordem, senhor presidente Como vota a vossa excelência? Para votar não, senhor presidente Está registrado o voto Deputado Ed Thomas Deputado Ed Thomas Deputado Edir Chedi Deputado Edir Chedi Deputado Edir Chedi Não estou vendo o deputado Edir Chedi Faz um positivo ou um negativo Deputado Edir Chedi Deputado Edir Chedi Que a gente registra o voto aqui Não, não consigo Deputado Edna Macedo Pela ordem, senhor presidente Como vota a vossa excelência? Deputada Edna Eu voto não Está registrado o voto Deputada Érica Malunguinho Deputada Érica Malunguinho Deputado Gil Diniz Pela ordem, presidente Como vota a vossa excelência? Voto não, presidente Está registrado o voto Deputada Letícia Guiar Pela ordem, senhor presidente Como vota a vossa excelência? Para votar não Está registrado o voto Deputado Major Meca Deputado Major Meca Deputada Marina Elou Pela ordem, senhor presidente Como vota a vossa excelência? Voto sim Está registrado o voto Deputada Mônica Deputada Mônica Deputado Rafael Silva Deputado Rafael Silva Deputado Rafael Silva Deputado Rafael Silva Deputado Reinaldo August Deputado Reinaldo August Deputado Rodrigo Moraes Pela ordem, senhor presidente Como vota a vossa excelência? Para votar sim Está registrado o voto De vossa excelência Deputado Roque Barbieri Deputado Roque Barbieri Neste momento estamos abrindo O chat para os deputados Que queiram alterar o seu voto Deputado Admir Chedi Pede para votar Mas nós já passamos Os dois momentos de chamada Deputado Admir Infelizmente Neste item Não será possível Vossa excelência Registrar o seu voto Está em obstrução O PL O Progressistas O Podemos O Republicanos O PSB O PSL E o PT Não havendo alterações de votos Está encerrado o processo de votação Participaram desse processo 62 Não 82 senhoras deputadas Senhores deputados Sendo 62 votos sim 20 não Coram que aprova O projeto de lei Salve emendas e subemendas Item 1 Do roteiro de votação Deputado Carlão Pinhatari Item número 2 Neste momento estão abertas As inscrições para os líderes Que queiram encaminhar O item 2 Do roteiro de votação Lembrando que além desta votação Teremos ainda o item 3 Do roteiro São mais dois processos de votação Não havendo encaminhamentos Deputado Adalberto Freitas Deputado Adalberto Freitas Tem uma questão de ordem Deputado Carlão Pinhatari Libera o som por favor Deputado Carlão Tem a palavra Vossa Excelência Deputado Carlão Presidente agora Nós vamos votar As emendas que foram acatadas Exatamente Englobadamente as emendas 957-1090 E a subemenda Número 1 a 7 Com parecer favorável Da comissão de finanças Orçamentos e planejamento Isso Agora temos que votar sim Para aprovar as emendas Do que os deputados colocaram É isso Para aprovar o item 2 Vocês aprovam a emenda 957-1090 E a subemenda Número 1 a 7 Obrigado Presidente Obrigado Adalberto Freitas Deputada Adriana Borgo Precisa liberar o som Deputada Adriana Pela ordem Senhor Presidente Vota Vossa Excelência Eu voto sim Registrado o voto Deputado Danilo Balas Deputado Danilo Balas Deputado Alex de Madureira Pela ordem Senhor Presidente Vota Vossa Excelência Para votar sim Registrado o voto Deputado Alexandre Pereira Deputado Alexandre Pereira Deputado Altair Moraes Pela ordem Presidente Vota Vossa Excelência Deputado Altair Primeiro quero parabenizar O nosso amigo Rafa Zimbaldi Deus te abençoe Rafa E voto sim Está registrado o voto Vossa Excelência Deputado Annalice Fernandes O áudio de Vossa Excelência Não está funcionando Estamos te vendo aqui Na televisão Positivo Vota sim Deputado Annalice Fernandes Está registrado o voto Deputado Annalice Fernandes Deputado André do Prado Deputado André do Prado Deputado André do Prado Deputado Aprígio Pela ordem Presidente Como vota Vossa Excelência Voto sim Seu Presidente Está registrado o voto Vossa Excelência Deputado Artur Duval Pela ordem Presidente Voto sim Está registrado o voto Vossa Excelência Deputado Ataíde Teruel Deputado Ataíde Teruel Deputado Barros Munhoz Como vota Vossa Excelência Deputado Barros Presidente Peço licença Para votar Não Em discordância Com a subemenda 1 Está registrado E em defesa Das universidades paulistas Está registrado o voto Vossa Excelência Deputada Bete Saão Pela ordem Seu Presidente Como vota Vossa Excelência Voto sim Está registrado o voto Deputado Bruno Ganem Deputado Bruno Ganem Pela ordem Presidente Como vota Vossa Excelência Eu voto sim Está registrado o voto Deputado Caio França Pela ordem Para votar sim Presidente Está registrado o voto Deputado Campos Machado Deputado Campos Machado Liberar o som Como vota Vossa Excelência Deputado Campos Voto sim Está registrado o voto Vossa Excelência Deputada Carla Morando Pela ordem Como vota Vossa Excelência Pela ordem Presidente Como vota Vossa Excelência Voto sim Está registrado o voto Deputado Carlão Pinhatari Deputado Carlão Pinhatari Deputado Carlão Pinhatari Pela ordem Presidente Como vota Vossa Excelência Primeiro cumprimentar os dois deputados Que votaram Deputado César Que saiu de uma difícil missão No hospital Mas está bem hoje E o deputado Ricardo Madalena E votar sim Presidente Está registrado o voto De Vossa Excelência Deputado Carlos César Pela ordem Presidente Como vota Vossa Excelência Para votar sim Senhor Presidente Está registrado o voto Deputado Carlos Gianazzi Deputado Carlos Gianazzi Deputado Castelo Branco Deputado Castelo Branco Deputado Cauê Macris Vota sim Deputado César Voto sim Seu Presidente Registro o voto De Vossa Excelência Bem-vindo de volta Que bom vê-lo com saúde Deputado César Obrigado Obrigado Deputado Conte Lopes Pela ordem Presidente Como vota Vossa Excelência Eu voto sim Está registrado o voto Deputado Coronel Nishikawa Pela ordem Seu Presidente Como voto sim Está registrado o voto De Vossa Excelência Deputado Coronel Telhada Pela ordem Senhor Presidente Como vota Vossa Excelência Deputado Telhada Senhor Presidente Coronel Telhada Vota sim Está registrado o voto Deputado Daniel José Pela ordem Presidente Como vota Vossa Excelência Voto sim Está registrado o voto Deputado Daniel Soares Pela ordem Seu Presidente Como vota Vossa Excelência Voto favorável Está registrado o voto Deputado Delegada Graciela Pela ordem Senhor Presidente Como vota Vossa Excelência Voto sim Senhor Presidente Está registrado o voto Deputado Delegado Bruno Lima Deputado Delegado Bruno Lima Deputado Delegado Olim Pela ordem Como vota Vossa Excelência Pela ordem Senhor Presidente Eu voto sim Está registrado o voto Deputado Dirceu Dalbem Deputado Dirceu Dalbem Deputado Douglas Garcia Deputado Douglas Garcia Deputado Jorge Jorge Ducarmo Deputado Jorge Ducarmo Ducarmo Pela ordem Sr. Presidente Como vota Vossa Excelência Registro meu voto sim Registrado o voto Deputado Damares Moura Pela ordem, presidente Como vota a vossa excelência Para votar sim, presidente Está registrado o voto, deputado Ed Thomas Deputado Ed Thomas Deputado Edmir Chedi Pela ordem, excelência Como vota a vossa excelência Para votar e votar sim, excelência Está registrado o voto, deputado Edna Macedo Deputada Edna Pela ordem, senhor presidente Como vota a vossa excelência Abstenção Está registrado o voto, deputado Emílio de Souza Pela ordem, presidente Como vota a vossa excelência O meu voto é sim Está registrado o voto, deputado Enio Tato Pela ordem, senhor presidente Como vota a vossa excelência Precisa liberar o vídeo, deputado Enio Eu voto sim, senhor presidente Está registrado o voto Deputada Érica Malunguinho Deputada Érica Malunguinho Deputado Estevão Galvão Pela ordem, senhor presidente Como vota a vossa excelência Voto sim, excelência Está registrado o voto, deputado Fernando Cury Pela ordem, senhor presidente Como vota a vossa excelência Voto sim Está registrado o voto, deputado Frederico Dávila Deputado Frederico Dávila Deputado Gil Diniz Deputado Gil Diniz Deputado Gil Maci Santos Pela ordem, senhor presidente Como vota a vossa excelência Eu voto sim, senhor presidente Está registrado o voto, deputado Reni Ozi Pela ordem, senhor presidente Como vota a vossa excelência Voto sim Está registrado o voto, deputada Isa Pena Deputada Isa Pena Deputado Itamar Borges Pela ordem, senhor presidente Como vota a vossa excelência Voto sim, presidente Está registrado o voto, deputada Janaína Pascoal Pela ordem, presidente Como vota a vossa excelência Abstenção, excelência Está registrado o voto, deputado Jorge Caruso Deputado Jorge Caruso Pela ordem, senhor presidente Como vota a vossa excelência Voto sim, senhor presidente Está registrado o voto, deputado Jorge Wilson Pela ordem, senhor presidente Pela ordem, senhor presidente Como vota a vossa excelência Para colocar o republicano em obstrução E para votar e votar sim O republicano está em obstrução Registro o voto sim, de vossa excelência Deputado José Américo Pela ordem, senhor presidente Como vota a vossa excelência Meu voto é sim Está registrado o voto, deputado Alessi Brandão Deputado Alessi Brandão Pela ordem, senhor presidente Como vota a vossa excelência Está registrado o voto, deputado Léo Oliveira Pela ordem, senhor presidente Como vota a vossa excelência Para votar sim Está registrado o voto, deputada Letícia Aguiar Deputada Letícia Aguiar Deputado Luiz Fernando Deputado Luiz Fernando Deputado Major Meca Deputado Major Meca Deputada Márcia Lia Vou votar sim, senhor presidente Está registrado o voto Deputado Márcio da Farmácia Pela ordem, presidente Como vota a vossa excelência Voto sim, presidente Podemos em obstrução Está registrado o voto, podemos estar em obstrução Deputado Márcio Nakashima Deputado Márcio Nakashima Deputado Marcos Damásio Pela ordem, senhor presidente Como vota a vossa excelência Eu voto sim Está registrado o voto Deputado Marcos Zerbini Deputado Marcos Zerbini Pela ordem, senhor presidente Como vota a vossa excelência Para votar sim Está registrado o voto Deputada Maria Lúcia Amari Diga que nós deveríamos dele Pela ordem, senhor presidente Como vota a vossa excelência Voto sim Está registrado o voto Deputada Marina Elou Deputada Marina Elou Deputada Marta Costa Deputada Marta Costa Deputada Marta Costa Pela ordem, senhor presidente Para votar sim Está registrado o voto a vossa excelência Deputado Mauro Bragato Deputado Voto sim, presidente Está registrado o voto a vossa excelência Deputado Milton Leite Pela ordem, senhor presidente Como vota a vossa excelência Voto sim Está registrado o voto Deputada Mônica Deputada Mônica Deputado Paulo Correia Pela ordem, senhor presidente Como vota a vossa excelência Para votar sim Está registrado o voto Deputado Paulo Fiorillo Pela ordem, senhor presidente Como vota a vossa excelência Para votar sim E parabenizar o deputado Rafa E dar as boas-vindas ao deputado Madalena Está registrado o voto Deputado professor Kenny Pela ordem, senhor presidente Como vota a vossa excelência Eu voto sim, excelência Está registrado o voto Deputada professora Bebel Pela ordem, senhor presidente Como vota a vossa excelência Para votar sim E também quero parabenizar o deputado Rafa Zimbaldi E também desejar boas-vindas ao deputado Madalena Está registrado o voto Deputado Rafa Zimbaldi Pela ordem, senhor presidente Como vota a vossa excelência Pedindo licença a todos os deputados Eu voto não, senhor presidente Pela subemenda 1 Está registrado o voto Deputado Rafael Silva Deputado Rafael Silva Deputado Reinaldo August Deputado Reinaldo August Deputado Ricardo Madalena Deputado Ricardo Madalena Pela ordem, senhor presidente Como vota a vossa excelência Para votar sim Está registrado o voto O voto de vossa excelência Deputado Ricardo Melão Pela ordem, senhor presidente Como vota a vossa excelência Voto sim Está registrado o voto Deputado Roberto Engler Deputado Roberto Engler Deputado Roberto Engler Deputado Roberto Moraes Deputado Roberto Como vota a vossa excelência Votar sim E dar um abraço Ao deputado César Está registrado o voto De vossa excelência Deputado Rodrigo Gambale Pela ordem Como vota a vossa excelência Deputado Gambale Por uma questão de conexão Não é possível O voto Colocar o PSL em obstrução O PSL em obstrução O PSL em obstrução E o voto de vossa excelência Voto sim Está registrado o voto Deputado Rodrigo Moraes Deputado Rodrigo Moraes Pela ordem Pela ordem Seu presidente Como vota a vossa excelência Voto sim Está registrado o voto Deputado Rogério Nogueira Pela ordem Como vota a vossa excelência Caldeia em obstrução E vota sim Está em obstrução Registro o voto De vossa excelência Deputado Roque Barbieri Deputado Roque Barbieri Deputado Sargento Nery Deputado Sargento Nery Pela ordem Como vota a vossa excelência Presidente Primeiro para Dar as boas vidas Para o deputado Ricardo Madalena Dizer que fiquei feliz Pela recuperação dele E do deputado César E votar sim Está registrado o voto De vossa excelência Deputado Sebastião Santos Pela ordem Seu presidente Como vota a vossa excelência Voto sim Está registrado o voto Deputado Sérgio Vitor Deputado Sérgio Vitor Deputado Tenente Coimbra Pela ordem Seu presidente Como vota a vossa excelência Para votar sim Está registrado o voto Deputado Tenente Nascimento Deputado Tenente Nascimento Pela ordem Presidente Pela ordem Seu presidente Para votar e votar sim Está registrado o voto De vossa excelência Deputado Nascimento Deputado Teonílio Barba Deputado Teonílio Barba Pela ordem Seu presidente Como vota a vossa excelência Votar o PT Obstrução Votar sim Presidente Está em obstrução Registro o voto De vossa excelência Deputado Tiago Auríquio Pela ordem Presidente Como vota a vossa excelência Deputado Deputado Tiago Como vota a vossa excelência Deputado Vinícius Camarinha Deputado Vinícius Camarinha Deputado Vinícius Camarinha Deputado Vinícius Precisa liberar o som Pela ordem Seu presidente Como vota a vossa excelência Seu presidente O PSB está em obstrução E vota sim Registro a obstrução do PSB Registro o voto De vossa excelência Deputado Wellington Moura Pela ordem Seu presidente O PSB está em obstrução E vota sim Sim Já registramos o seu voto E o PSB está em obstrução Deputado Wellington Moura Pela ordem Presidente para votar sim Está registrado o voto de vossa excelência Nesse momento passamos a segunda chamada De votação Lembrando, senhores deputados Que ainda temos uma terceira votação Do item 3 Peço que continuem Na sessão Deputado Adalberto Freitas Pela ordem Como vota a vossa excelência Eu voto sim Registrado o voto Deputado Danilo Balas Deputado Danilo Balas Deputado André do Prado Deputado André do Prado Como vota a vossa excelência Eu coloco o PSB em obstrução E voto sim O PSB está em obstrução Registro o voto Vossa excelência Deputado Alexandre Pereira Deputado Alexandre Pereira Deputado Ataíde Teruel Deputado Ataíde Teruel Deputado Carlos Janazzi Deputado Carlos Janazzi Deputado Castelo Branco Deputado Castelo Branco Deputado Delegado Bruno Lima Pela ordem Senhor Presidente Para votar sim Está registrado o voto Deputado Dirceu Dalbem Pela ordem Presidente Dirceu Dalbem Vota sim Está registrado o voto Vossa excelência Deputado Douglas Garcia Deputado Douglas Garcia Deputado Ed Thomas Deputado Ed Thomas Deputada Erika Malunguinho Deputada Erika Malunguinho Deputado Frederico Dávila Pela ordem Senhor Presidente Como vota a vossa excelência Para votar sim Está registrado o voto Deputado Gil Diniz Deputado Gil Diniz Deputado Deputada Isa Pena Deputada Isa Pena Deputada Letícia Aguiar Deputada Letícia Aguiar Deputado Luiz Fernando Deputado Luiz Fernando Deputado Luiz Fernando Deputado Major Meca Deputado Major Meca Deputado Márcio Nakashima Senhor Presidente Pela ordem Senhor Presidente Como vota a vossa excelência Meu voto é abstratação Está registrado o voto Deputada Marina Elou Deputada Marina Elou Pela ordem Senhor Presidente Como vota a vossa excelência Voto sim Está registrado o voto Deputada Mônica Deputada Mônica da Bancada Ativista Deputado Rafael Silva Deputado Rafael Silva Deputado Reinaldo August Deputado Reinaldo August Deputado Roberto Engler Deputado Roberto Engler Deputado Roque Barbieri Deputado Roque Barbieri Deputado Sérgio Vitor Deputado Sérgio Vitor Tendo transcorrido a segunda chamada, neste momento está aberto o chat para aqueles deputados que queiram alterar os seus votos. Enquanto isso, colocamos em obstrução Podemos, PSL, DMPT e OPSB, partidos que os líderes colocaram em obstrução. Não havendo alteração de votos, está encerrado esse processo de votação. Participaram desse processo 76, senhoras e deputados, senhores deputados, 170 votos sim, 3 não, 3 abstenções, coro que aprova o item 2 do roteiro de votação, deputado Carlão Pinhatari. Item número 3, demais emendas englobadamente. Neste momento abro as inscrições para os líderes que queiram encaminhar o item número 3 do roteiro de votação. Não havendo líderes inscritos, vamos à votação. Deputado Adalberto Freitas, tem uma questão de ordem do deputado Carlão Pinhatari. Peço que libere o som do deputado Carlão para que ele possa proceder à votação. A questão de ordem, pergunto antes se é sobre o processo de votação, deputado Carlão. Sim, senhor presidente, sobre o processo de votação. Então tem a palavra, excelência. Para a rejeição das emendas agora, nós temos que votar não, é isso, presidente? São todas as emendas que não foram votadas até agora, todas elas estão de maneira englobada. Então para rejeitar, vota não. Para aprovar as demais emendas, votem sim. Obrigado, presidente. Deputado Adalberto Freitas. Deputado Adalberto Freitas. Deputada Adriana Borgo. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Para votar, não. Está registrado o voto. Deputado Danilo Balas. Deputado Danilo Balas. Deputado Alex de Madureira. Deputado Ale... Pela ordem, presidente. Como vota a vossa excelência? Para votar, não. Está registrado o voto. Deputado Alexandre Pereira. Deputado Alexandre Pereira. Deputado Altair Moraes. Pela ordem, presidente. Como vota a vossa excelência? Voto não, presidente. Está registrado o voto. Deputada Analice Fernandes. Deputada Analice Fernandes. Ainda com problema no som, mas te vejo aqui no vídeo. Deputado Analice. Registro o voto sim de vossa excelência. Deputado... Voto não, desculpa. Voto não de vossa excelência. Está registrado. Deputado André do Prado. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Eu voto não e coloco o PL em obstrução. Está registrado o voto de vossa excelência. E o PL está em obstrução. Deputado Aprígio. Pela ordem, presidente. Como vota a vossa excelência? Eu voto não, senhor presidente. Está registrado o voto. Deputado Artur Duval. Deputado Artur Duval. Pela ordem, presidente. Voto não. Está registrado o voto de vossa excelência. Deputado Ataíde Teruel. Deputado Ataíde Teruel. Deputado Barros Munhoz. Deputado Barros Munhoz. Deputada Beto Barros Munhoz. Precisa liberar o áudio. Parece o vídeo travado ali. Agora sim. Como vota a vossa excelência? Como vota? Voto sim. Está registrado o voto de sim. Está registrado o voto sim de vossa excelência. Deputada Beto Saão. Pela ordem, senhor presidente. Voto a vossa excelência. Voto sim. Está registrado o voto sim de vossa excelência. Deputado Bruno Ganem. Deputado Bruno Ganem. Pela ordem, presidente. Como vota a vossa excelência? Pela ordem, presidente. Eu voto sim. Está registrado o voto. Deputado Caio França. Deputado... Pela ordem para votar não, presidente. Está registrado o voto de vossa excelência. Deputado Campos Machado. Voto não. Está registrado o voto de vossa excelência. Deputada Carla Morando. Pela ordem, presidente. Como vota a vossa excelência? Para votar não. Está registrado o voto de vossa excelência. Deputado Carlão Pinhatari. Pela ordem, presidente. Como vota a vossa excelência? Para votar não, presidente. Está registrado o voto de vossa excelência. Deputado Carlos César. Pela ordem, presidente. Como vota a vossa excelência? Para votar não. Está registrado o voto de vossa excelência. Deputado Carlos Gianazzi. Deputado Carlos Gianazzi. Deputado Castelo Branco. Deputado Castelo Branco. Deputado Cauê Macris vota não. Deputado César. Deputado... Voto não. Está registrado o voto de vossa excelência. Deputado Conte Lopes. Deputado Conte Lopes. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Voto não, senhor presidente. Está registrado o voto. Deputado Coronel Nishikawa. Pela ordem, senhor presidente. Para votar não. Está registrado o voto de vossa excelência. Deputado Coronel Telhada. Deputado Coronel Telhada. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Senhor presidente, Coronel Telhada vota não. Está registrado o voto. Deputado Daniel José. Deputado Daniel José. Pela ordem, presidente. Como vota a vossa excelência? Voto não e voto favorável às emendas do Partido Novo. Está registrado o voto. Deputado Daniel Soares. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Eu voto contrário. Está registrado o voto. Deputado delegado Graciela. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Voto não, senhor presidente. Está registrado o voto. Deputado delegado Olim. Deputado delegado Olim. Deputado delegado Bruno Lima. Está registrado o voto. Está registrado o voto. Deputado delegado Bruno Lima. O som está ruim, deputado Olim. Não dá para ouvir. Eu voto não, senhor presidente. Está registrado o voto. Deputado Bruno Lima. Deputado delegado Bruno Lima. Deputado Dirceu Dalben. Senhor presidente, Dirceu Dalben vota não. Está registrado o voto de vossa excelência, deputado Dalben. Deputado Douglas Garcia. Deputado Douglas Garcia. Deputado Jorge do Carmo. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Registro o voto sim, senhor presidente. Está registrado o voto. Deputado Damares Moura. É, espera. Pela ordem, presidente. Como vota a vossa excelência? Para votar não, presidente. Está registrado o voto. Deputado Ed Thomas. Deputado Ed Thomas. Deputado Edmir Chedi. Pela ordem, excelência. Como vota a vossa excelência? Para votar não, excelência. Está registrado o voto. Deputada Edna Macedo. Deputada Edna Macedo. Deputado Emílio de Souza. Pela ordem, presidente. Como vota a vossa excelência? O meu voto é sim. É meu voto é sim. Está registrado o voto. Deputado Enio Tato. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Nós estamos votando as emendas englobadas de todos os partidos? Aquilo que não foi votado até agora, todas as emendas de maneira conjunta. Ah, sim. Vou votar sim, obviamente. Está registrado o voto de vossa excelência. Deputada Érica Malunguinho. Deputada Érica Malunguinho. Deputado Estevam Galvão. Pela ordem. Como vota a vossa excelência? Para votar não. Está registrado o voto. Deputado Fernando Cury. Pela ordem, presidente. Como vota a vossa excelência? Para votar não. Está registrado o voto. Deputado Frederico Dávila. Para votar, presidente. Como vota a vossa excelência? Para votar não. Está registrado o voto. Deputado Gil Diniz. Pela ordem, presidente. Como vota a vossa excelência? Obstência, senhor presidente. Está registrado o voto. Deputado Gil Maci. Pela ordem, presidente. Como vota a vossa excelência? Eu voto não, presidente. Está registrado o voto. Deputado Rene Ozi. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Voto não. Quero declarar meu voto favorável às emendas do novo. Está registrado o voto de vossa excelência. Deputada Isa Pena. Deputada Isa Pena. Deputado Itamar Borges. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Voto não, presidente. Está registrado o voto. Deputada Janaína Pascual. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Declarando apoio às emendas de bancada do PSL. Eu voto abstenção, presidente. Está registrado o voto. Deputado Jorge Caruso. Deputado Jorge Caruso. Presente. Como vota a vossa excelência? Voto não, senhor presidente. Está registrado o voto. Deputado Jorge Wilson. Deputado Jorge. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Para colocar os republicanos em obstrução e para votar e votar não. Está registrado o voto. Deputado José Américo. Deputado José Américo. Deputado Leci Brandão. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Voto sim, senhor presidente. Está registrado o voto. Deputado Léo Oliveira. Deputado Léo Oliveira. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Eu voto não. Está registrado o voto. Deputado Letícia Aguiar. Deputado Letícia Aguiar. Deputado Luiz Fernando. Deputado Luiz Fernando Teixeira. Deputado Major Meca. Deputado Major Meca. Deputada Márcia Lia. Deputado, sim, senhor presidente. Está registrado o voto. Deputado Márcio da Farmácia. Deputado Márcio da Farmácia. Pela ordem, presidente. Como vota a vossa excelência? Voto não, presidente. Registrado o voto. Deputado Márcio Nakashima. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Para registrar meu voto como abstenção. Está registrado o voto. Deputado Marcos Damasio. Deputado Marcos Damasio. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Voto não. Está registrado o voto. Deputado Marcos Erbini. Deputado Marcos Erbini. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Para votar não. Está registrado o voto. Deputada Maria Lúcia Amari. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Voto não. Está registrado o voto. Deputada Marina Elô. Deputada Marina. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Para registrar meu apoio e as minhas emendas. registrar minha contrariedade ao item 4 do artigo 5º e votar não. Está registrado o voto. Deputada Marta Costa. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Para votar não. Está registrado o voto. Deputado Mauro Bragato. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Voto não. Registrado o voto. Deputado Milton Leite. Deputado Milton Leite. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Voto não. Está registrado o voto. Deputada Mônica, da bancada ativista. Deputada Mônica, da bancada ativista. Deputada Paulo Corrêa. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Para votar não. Está registrado o voto. Deputado Paulo Fiorillo. Deputado Paulo Fiorillo. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Registre o meu voto. Sim, as emendas. Está registrado o voto. Deputado professor Kenney. Deputado. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Voto não, excelência. Está registrado o voto. Deputada professora Bebel. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Para votar sim, senhor presidente. Está registrado o voto. Deputado Rafa Zimbaldi. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Para votar não. Está registrado o voto. Deputado Rafael Silva. Deputado Rafael Silva. Deputado Reinaldo Augusto. Deputado Reinaldo Augusto. Deputado Ricardo Madalena. Deputado Ricardo Madalena. Para votar não, senhor presidente. Está registrado o voto. Deputado Ricardo Melão. Pela ordem, presidente. Como vota a vossa excelência? Para votar não e declarar voto favorável às emendas da bancada do Partido Novo. Está registrado o voto. Deputado Roberto Engler. Deputado Roberto Engler. Deputado Roberto Moraes. Deputado... 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 Como vota a vossa excelência? Para votar não. Está registrado o voto. Deputado Rodrigo Gambale. Deputado Rodrigo Gambale. Deputado Rodrigo Moraes. Deputado Rodrigo Moraes. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Voto sim. Está registrado o voto. Deputado Rogério Nogueira. Deputado Rogério Nogueira. Pela ordem, presidente. Como vota a vossa excelência? Votar não. Está registrado o voto. Deputado Roque Barbieri. Deputado Roque Barbieri. Deputado Sargento Neri. Pela ordem, presidente. Como vota a vossa excelência? Para votar não, presidente. Está registrado o voto. Deputado Sebastião Santos. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Para votar não. Está registrado o voto. Deputado Sérgio Vitor. Deputado Sérgio Vitor. Voto não. Está registrado o voto. Deputado Tenente Coimbra. Deputado Tenente Coimbra. Deputado Tenente Nascimento. Deputado Tenente... Como vota a vossa excelência? Para votar não e favorável às emendas do PSL. Está registrado o voto de vossa excelência. Deputado Tenente Coimbra. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Colocar o PT obstrução. Presidente, votar sim e dizer que no final eu quero registrar uma declaração de voto, presidente. Sim, senhor. Receberemos sua declaração de voto ao final da sessão. e registro o voto de vossa excelência, colocando o PT em obstrução. Deputado Tiago Auríquio. Pela ordem, presidente. Como vota a vossa excelência? Voto não. Está registrado o voto. Deputado Valéria Bolsonaro. Pela ordem, presidente. Como vota a vossa excelência? Eu quero votar não e aprovar as minhas emendas. Está registrado o voto de vossa excelência. Deputado Vinícius Camarinha. Deputado Vinícius Camarinha. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Como vota a vossa excelência? Vossa excelência, eu preciso abrir o áudio, deputado Camarinha. O PSB está em obstrução. E o voto não, senhor presidente. Está registrado o voto de vossa excelência. O PSB está em obstrução. E deputado Wellington Moura, pela ordem do Sr. Presidente, eu voto não. Está registrado o voto não de V. Exª. Vamos à segunda chamada para aqueles deputados que não conseguiram realizar o seu voto na primeira chamada. Deputado Adalberto Freitas. Pela ordem do Sr. Presidente, eu voto não e declaro favorável as emendas do PSL. Está registrado o voto de V. Exª. Deputado Danilo Balas, deputado Danilo Balas, deputado Alexandre Pereira, deputado Alexandre Pereira, deputado Ataíde Teruel, deputado Carlos Gianazzi, deputado Carlos Gianazzi, deputado Castelo Branco. Pela ordem do Sr. Presidente. Deputado Carlos Gianazzi, como vota V. Exª? Eu voto sim nas emendas do PSOL. Está registrado o voto de V. Exª. Deputado Castelo Branco, deputado Castelo Branco. Deputado Bruno Lima, deputado Bruno Lima. Deputado Douglas Garcia, deputado Douglas Garcia. Deputado Ed Thomas, deputado Edna Macedo. Deputada Edna Macedo. Deputada Érica Malonguinho, deputada Érica Malonguinho. Deputada Isa Pena. Deputada Isa Pena. Deputado José Américo. Deputado José Américo. Deputada Letícia Aguiar. Deputado José Américo. Deputado José Américo. Deputado José Américo, como vota V. Exª? Meu voto é sim. Está registrado o voto de V. Exª. Deputada Letícia Aguiar. Pela ordem, Sr. Presidente. Como vota V. Exª? Para votar não e declarar voto favorável às emendas do PSL. Está registrado o voto. Deputado Luiz Fernando. Deputado Luiz Fernando. Deputado Major Meca. Deputado Major Meca. Deputada Mônica da Bancada Ativista. Deputada Mônica da Bancada Ativista. Deputado Rafael Silva. Deputado Rafael Silva. Deputado Reinaldo Augusto. Deputado Reinaldo Augusto. Deputado Roberto Engler. Deputado Roberto Engler. Deputado Rodrigo Gambale. Deputado Rodrigo Gambale. Deputado Roque Barbieri. Deputado Roque Barbieri. Deputado Tenente Coimbra. Deputado Tenente Coimbra. Neste momento vamos para alteração de voto. Deputada Adriana Borgo quer alterar o seu voto. Peço para que libere o áudio da deputada Adriana Borgo. Pela ordem, Sr. Presidente. Qual é a alteração de voto que a V. Exª quer fazer, deputada Adriana? De não para abstenção. De não para abstenção está alterado o voto de V. Exª. Deputado Rodrigo Moraes também quer alterar o seu voto. Peço para liberar o som do microfone, deputado Rodrigo Moraes. Qual é a alteração de voto que a V. Exª quer fazer, deputado Rodrigo? Pela ordem, Sr. Presidente. Pode falar. Quero alterar de sim para não. Está alterado o voto de V. Exª. Pergunto se mais algum, Sr. Deputado, gostaria de alterar o seu voto. Vamos colocar os partidos em obstrução neste momento. PSB, PDT, PL, Republicanos, PT, PSL e Podemos. O deputado Barba tem um pela ordem. Seria uma questão de ordem, deputado Barba? São coisas diferentes, não? Liberar o som, deputado Barba. Deputado Barba. Para a declaração de voto, presidente, quando o senhor encerrar. Só para eu concluir o processo de votação. Está encerrado o processo de votação. Participaram desse processo 75, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. 13 votos sim, 58 votos não, 4 abstenções. Coram que rejeita o item 3 do roteiro de votação do deputado Carlão Pinhatari. Gostaria, antes de passar a palavra ao deputado Barba para a declaração de votos, apenas de fazer um informe aos Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Eu vou convocar amanhã, já vejo o deputado Wellington Moura presente. Ah, não, essa vamos fazer agora. Vamos fazer logo em seguida o deputado Wellington Moura, presidido por V. Exª, que é o presidente da Comissão de Finanças. Eu vou fazer a convocação de uma reunião extraordinária para que a Comissão de Finanças possa deliberar, em seguida a sessão, do encerramento da sessão, essa matéria sob redação, final. Então, convocação. Sras. Deputados e Srs. Deputados, nos termos expostos do artigo 18, inciso 3º, a linha D, combinado com o artigo 45, parágrafo 5º, ambos do regimento interno, combinado com o ato de mesa nº 4, de 24 de março de 2020, convoco a reunião extraordinária de comissões de finanças, orçamento e planejamento a realizar-se no ambiente virtual, hoje, 5 minutos após o encerramento da presente sessão, com a finalidade de apreciar a restação final do projeto de lei nº 307, de 2020. Então, fica convocado. Logo mais, o deputado Wellington Moura preside essa reunião. E convoco amanhã, às 14 horas e 30 minutos, se eu vou alterar esse horário aqui, como nós não teremos sessão ordinária amanhã, uma reunião conjunta das comissões de Constituição, Justiça e Redação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Finanças, Orçamento e Planejamento. Como o deputado Bragato não estará aqui em São Paulo, o deputado Wellington Moura, que é o presidente da Comissão de Finanças, se possível, fica convocado para presidir essa reunião, às 14 horas e 30 minutos, que reunião conjunta dessas comissões a realizar-se no ambiente virtual, amanhã, 29 de julho de 2020, às 14 horas e 30 minutos, com a finalidade de apreciar o projeto de lei 369 de 2019, de autoria do deputado Bruno Ganem. E, na quinta-feira, já ficam os senhores notificados, vou fazer a convocação por diário oficial, a sessão às 14 horas e 30 minutos, para deliberar duas pautas, se aprovado no Congresso de Comissões o projeto do deputado Bruno Ganem e a redação final do projeto da lei de diretrizes orçamentárias na quinta-feira. Lembrando, senhores, que precisa ser aprovado ainda a redação final da lei de diretrizes orçamentárias para ter validade no que pese a gente já ter aprovado o projeto aqui no plenário. Perfeito? Então, para a declaração de voto do deputado Teunílio Barba e, logo em seguida, encerramos a sessão. Quem é da Comissão de Finanças, por favor, continue logado, que eu passarei a presidência para a sessão convocada já da Comissão de Finanças, logo em encerramento dessa daqui. Deputado Teunílio Barba, tem a palavra, V. Exª. Pela hora, Sr. Presidente. Tem a palavra, V. Exª. É para registrar que nós vamos registrar uma declaração de voto contrário ao PL 307 da bancada do Partido dos Trabalhadores e favorável a todas as emendas apresentadas pela bancada do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Barba. Esgotado o objeto da presença de sessão, boa noite a todos. Está encerrada a sessão. Legenda Adriana Zanotto